Vem aí o oitavo fórum mundial da água. Morango vermelhinho, vagem pronta para ser colhida e tantas outras variedades. Esta chácara de 5 hectares fica em Braslândia, a 55 quilômetros de Brasília. Para produzir o ano todo é preciso investimento. Sementes, adubos, defensivos, muito trabalho. Mas nada disso funciona se não houver um bem essencial, a água. E para garantir que não há desperdício de nenhuma gotinha de água, o produtor Sérgio decidiu há 10 anos investir na irrigação por gotejamento. O sistema é muito simples. A água vem por esses canos e cai diretamente na raiz das plantas. Assim, o Sérgio tem certeza de que não há desperdício e de que a plantação vai prosperar. O sistema de gotejamento ajuda a reduzir o consumo de água, por questão de ser cair do pingo por pingo no pé da planta. Isso cai direto na raiz da planta, então já evita desperdício de água onde não deve, onde não precisa. A irrigação por gotejamento é uma das formas de usar a água de forma sustentável na produção de alimentos. Mas há diversas tecnologias possíveis. Este pesquisador explica que os métodos mais modernos para fazer boa gestão da água incluem até o uso de satélites. Nós temos tecnologias que estão disponíveis para o agricultor. Tecnologias, por exemplo, que utilizam imagens satélites para você manejar a irrigação. Que você tem uma visão em escala de base hidrográfica e não apenas de um produtor. Então, o produtor pode se apropriar dessas tecnologias para melhorar a eficiência do seu uso e garantir a sustentabilidade da sua produção. Mais de 70% da água que consumimos no Brasil é usada na agricultura. O recurso é fundamental para manter a produção agrícola. Por isso, pesquisadores e produtores rurais foram reunidos pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, para debater o tema e levar propostas para o 8º Fórum Mundial da Água, que ocorrerá em Brasília, de 18 a 23 de março. Em todo momento, estão buscando mais eficiência na irrigação. O que é essa eficiência? O menor uso de água possível para produzir mais alimento. Então, o que nós vamos mostrar é o seguinte. Nós queremos fazer o uso racional da água com responsabilidade para produzir alimento, que é a nossa responsabilidade no mundo bem próximo.